Música Estamos chegando mais um dia com o programa Quero Saber. Em nosso estúdio, nossa convidada especial, a prefeita Margot Pioli, respondendo os questionamentos da população. Margot, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez por aceitar participar desse programa. Eu que sempre muito agradecida da oportunidade de a gente falar um pouquinho da administração, da cidade, muito importante a questão da transparência, né João? Luiz, o programa de hoje a gente já começa com a pergunta do morador da Vila Moscone, o Eduardo Luiz Milani. Margot, ele quer saber da prefeita? Quero saber o que a prefeita pode fazer para resolver um problema que tivemos na nossa residência, situada na rua Doutor Oscar de Oliveira, número 366. Perdemos nossa casa com uma enchente muito grande, que veio e derrubou algumas paredes. Na época, o responsável pelo juízo da prefeitura informou a ele que não podia mais reformar a casa e nem construir outra no terreno. A enchente foi no dia 25 de outubro de 2014. Existe algo que a prefeita pode fazer para nos ajudar, já que não posso reformar ou fazer outra casa no terreno? Sim, estou tomando conhecimento agora. O que a gente pode fazer é pegar o setor de obras, os engenheiros do setor de planejamento para fazer uma avaliação da área, inclusive o jurídico, né? Porque 2014, agora nós já estamos em 2021, é muito tempo, né? Mas a gente vai, sim, vai avaliar essa questão para poder dar uma posição para ele. Outra pergunta agora de uma moradora do Jardim Múterli, é a Cristiane. Ela quer saber sobre os protetores de animais aqui de Andradas. Nós, protetores, estamos todos lotados, porém já tivemos a Cristiane e a Sanda reunidas com a prefeita, juntamente com os vereadores Ricardo, Vinícius e Rosilda, para pedir que olhassem para os animais em situação de rua e mais carinho para eles. Pedimos um possível abrigo também e uma clínica veterinária gratuita, já que todo o curso que temos sai dos nossos bolsos ou através da ajuda de pessoas que se sensibilizam com o nosso trabalho voluntário. Ela também completa, gostaria em nome de todos os protetores de nossa cidade de pedir apoio, estamos sobrecarregados, não sabemos mais o que fazer e nem a quem recorrer. Meu bairro dá tristeza de olhar o tanto de maus tratos e abandono. Precisamos de castração em massa urgente, precisamos de um abrigo que tenha um trabalho comunitário e voluntário. A minha colega até sugeriu um possível abrigo associado ao trabalho do pessoal do presídio, para redução de pena, trabalho com crianças especiais para terapia, entre outros sonhos que temos em relação aos animais, podendo assim não só nos ajudar, mas também resolver outras ações de um modo geral à população andradense e aos animais. Grata pela atenção. Bem, Cristiane, Cristiane demais, né? Tive a oportunidade já de receber lá no nosso gabinete, por três vezes, as pessoas que realmente reivindicam essa questão do animal. Eu tenho que colocar que a Marpe, ela oferece o serviço de castração. E nós conseguimos um informe, vou falar sobre castração, depois eu falo da segunda etapa, sobre uma associação, que é importante. A castração, o que eles falam? Quando o município lá tem um X de habitantes, eles fazem uma correlação assim. Por exemplo, se eu tenho 42 mil habitantes, provavelmente existe um estudo que fala que eu tenho 5 mil cães para serem castrados. Esse ano nós já castramos 780, mais ou menos, animais. E dentro desse estudo, eles determinam que haja um planejamento. Que a gente, por exemplo, que castre lá mil animais por ano. Esse vai ser o nosso objetivo. Agora, já para o início do ano, já estamos planejando para fazer a castração de 200 animais. Então, o objetivo nosso com a questão da castração, já está estabelecido esse planejamento. Eu acredito que dessa forma nós vamos estar ajudando todo esse segmento com essa preocupação dos animais. Por outro lado, eu fiz até uma analogia da seguinte forma. Hoje nós temos o CACA, onde a associação trabalha em benefício de crianças, que onde os pais precisam trabalhar, crianças maiores. Nós temos a Casa Arco-Íris, nós temos a PAI. Há vários segmentos onde eles se organizaram, constituíram uma associação. E dessa forma, eles conseguem receber um auxílio financeiro, seja do governo do Estado, seja do município, inclusive. Porque você fazendo um projeto, o município, ele disponibiliza um apoio. Nesse caso, a associação, ela tem que estar estabelecida, se não me engano, num prazo de dois anos, para depois ela vir passar a ter esse direito. O que a gente aconselhou foi que eles se organizassem em associação para que o município pudesse contribuir. De alguma forma, a gente, indiretamente, a gente contribui. Por exemplo, aqueles dois, é o rajado e aquele que é branco e preto. São os animais que ficam nas agências bancárias. É, que de alguma forma trouxeram alguns problemas para a população. Por exemplo, foi feita uma campanha, porque foi localizado uma pessoa que gostaria de ampará-las, mas pediu que, em contrapartida, disponibilizasse um dinheiro para a construção das baias. Foi feita uma campanha, a cidade não contribuiu com isso, mas o município contribuiu, sim. Nós levantamos todo o material que precisa e levamos para essa pessoa que vai construir as baias, onde eles serão amparados. Então, de alguma forma, sempre que a gente pode, a gente está presente, ajudando. Mas é um momento que também a associação tem que se organizar. Nós estamos aí, foi recebida uma verba de 50 mil, e o deputado que fez essa doação dos 50 mil reais para a causa animal da nossa cidade é o Oswaldo Lopes, que é responsável da causa animal. Nós até fizemos uma reunião onde 25 mil reais será usado para castração e 25 mil nós faremos um tipo de um cadastro nas clínicas para ver, por exemplo, e elas ficaram de me apresentar o que mais tem de incidência com relação aos animais. problema de quebrar a perna, problema de alguma doença, vamos fazer para a gente poder, nessas empresas, nessas clínicas, fazer um cadastro para que esses animais sejam atendidos e não tenha custo nenhum. Nós vamos bancar aí desse dinheiro que foi recebido pela doação do deputado ao grupo dessas pessoas que cuidam de animais para poder atendê-los. Então, devagarzinho, nós vamos organizando tudo isso. A gente continua falando, Margot, sobre a causa animal. A gente tem mais perguntas aqui da Rosana Teodoro, moradora do Jardim Portal do Sol. Ela queria deixar para a prefeitura um pedido de melhoria para a cidade, que é a questão do hospital veterinário, uma clínica para os animais, como você falou aí, dessa questão da parceria que existe aí com as clínicas. Mas ela sugeriu também, temos a região faculdade veterinária. Com certeza, contribuíam com os estagiários, ajudando assim o nosso desespero toda vez que temos que correr para a pós-de-caudas ou pinhal para obtermos socorro e, às vezes, não dá tempo. O animal são criaturas de Deus. Nesse quesito também, a gente tem a pergunta da Karina, moradora da rua Pascoal Américo Vicentim. Gostaria muito que a nossa prefeita olhasse mais com amor para os nossos animais de rua, também os animais que vivem com as famílias de baixa renda, já que muitos necessitam de atendimento médico veterinário e, como todos sabemos, o consulto particular é muito caro. Precisamos de um hospital médico veterinário municipal ou uma clínica municipal, onde todos podemos levar os animais para serem castrados, vacinados e atendidos com dignidade, sem precisarmos, os protetores, pedir todos os dias dinheiro, remédio, rações para as pessoas nas redes sociais. Cada dia mais, as ajudas diminuem muito, porque são sempre as mesmas pessoas que ajudam. A gente vê essa preocupação, Margot, em relação a várias pessoas preocupadas com os animais. Hoje, uma clínica, um hospital veterinário em Andrade, seria possível? Você falou a questão de fazer associação. Tem-se um trabalho mais estreito que pode ser feito junto à associação? Sim. Bem, nesse caso, João, a gente falou da questão da castração. E aquela outra possibilidade com 50%, que seria os 25 mil reais, nós vamos fazer um credenciamento. O que é isso? Aí, nós vamos fazer uma publicação de um edital, onde as clínicas vão se disponibilizar a prestar o serviço. Não teremos a clínica, mas teremos a prestação de serviço. Eu acho que dessa forma, devagar, a gente vai conseguindo resolver essa questão. E lembrar também que o nosso centro de zoonose, nós estamos aí fazendo a castração toda semana. Isso aí também, eu acho que contribui bastante com a questão da causa animal. Margot, existe a questão do trabalho que é realizado pela prefeitura, acho que em conjunto, não sei se envolve também os protetores, as ONGs, que é um trabalho de doação de animais. Eles sempre fazem as feirinhas de doação. Existe uma maneira de fazer-se um controle? O que acaba acontecendo? A pessoa vai lá, ela fica encantada pelo animal e pelo impulso, ela acaba levando um gatinho, um cachorro. Mas passou um tempo, às vezes acaba abandonando, até devolvendo. Mas dali três, quatro, cinco meses, ela quer adotar de novo. Só que tem que ter essa adoção consciente. Tem como fazer um controle em relação a isso? Eu acho que nesse caso, tendo em vista que se for partir da administração pública, dos animais que estão disponíveis lá no centro de zoonose, eu até que eu acho que dá, viu? É questão só de se organizar, né? Porque cada um que fizer a doação, ela vai ter que dar toda a documentação dela, fica registrada, né? Se ela vier uma segunda vez, a gente tem que passar a saber o que aconteceu com aquela outra adoção, né? Então, eu acredito que talvez até dê sim, viu, João? É questão de planejar direitinho, né? Porque é importante ter a adoção, mas também ter a adoção responsável, né? Sim, com certeza. A gente espera, sim, que a população tenha esse sentimento de responsabilidade. Da mesma forma que as pessoas estão preocupadas com a causa animal, que aquele da contrapartida do outro lado também tem essa responsabilidade na adoção, né? Hoje, o centro de zoonose, ele não atende esse quesito, só para o pessoal de casa entender, tem um cachorro abandonado aqui na minha rua, eu vou ligar lá, o pessoal vai recolher? Não. Na verdade, o centro de zoonose, a função dele é centro de zoonose. Aqueles animais que estão doentes, que provavelmente possam causar algum mal de saúde pública, é ali que ele vai ser cuidado. O objetivo do centro de zoonose é esse, né? Mas a gente tem atendido outros casos que não sejam só esses, né? Tem mais uma pergunta aqui da Karina, moradora da rua Pascoal Américo Vicentim. O segundo pedido é mudar a mão da minha rua, Pascoal Américo Vicentim, porque lá do lado que está, não temos visão alguma de quem vem subindo sentido centro. Isso está muito perigoso. Precisamos voltar ao estacionamento da rua do lado que era antes, em frente à calçada do prédio. É possível isso? Já tem um estudo? A prefeitura já estava por dentro desse assunto? Olha, eu já estava por dentro desse assunto. Existe um conselho de trânsito, né? Que provavelmente definiu por essa circunstância. Mas a gente vai ver lá o que é possível, né? A gente vai olhar lá. Mas me parece que esse conselho de trânsito e a pessoa responsável já definiu. E quando o conselho de trânsito define, não é à toa, né? Ele faz estudo, né? Ninguém faz opção de uma esquerda estacionada de um lado ou do outro sem que não faça uma avaliação, né? Eu tenho até que colocar aqui para vocês, que a gente espera que o ano que vem a gente faça uma licitação de uma empresa que possa fazer uma avaliação, um estudo da questão da mobilidade do município. Isso vai ser muito importante para nós. Porque ele não vai ficar restrito só ao centro. Essa questão da mobilidade, ela vai envolver expansão de movimento, né? De tráfego. Então, dessa forma aí, quem sabe esse espaço também já entra tudo e a gente possa ter um diagnóstico bem bacana a bem da população. Porque está bem complicado hoje andar em Andradas. Nós temos até uma empresa que também teve o apoio do conselho de trânsito que vai fazer uma avaliação dos semáforos, né? Então, logo, porque não depende da minha vontade, né? O que a gente pode fazer é interceder para que a gente tenha uma consultoria que tenha conhecimento para nos dar as orientações necessárias, né? A prefeita hoje, ela avalia que o trânsito da nossa cidade precisa passar por muitas mudanças. Como que a Margot analisa isso hoje? E acredita que esse estudo vai trazer só melhorias? Não tenha dúvida. Não é só a questão do trânsito. Por exemplo, essa ideia nossa, com esse dinheiro que vai vir do Senado, que é uma obra de 4 milhões, que nós vamos receber um milhão que vai ligar o Portal do Sol até o Jardim Bela Vista, é uma obra necessária. Você vai dar opção de deslocamento, não ficar só entre Avenida Bias Fortes, Coronel Oliveira e Eduardo Amaral, né? Você vai jogar mais para lá. Então, esse estudo não é só do tráfego, é expansão mesmo, né? Expansão de deslocamento, né? A gente acredita que é de suma importância. Muito bem, voltamos, dando sequência à entrevista com a prefeita de Andradas, Margot Pioli. É um assunto que eu acho que é importantíssimo para o município também, a respeito do tratamento de água e esgoto. Água nós temos, mas tratamento de esgoto ainda não temos aqui na cidade, no município. Eu queria saber com a Margot, a respeito da Copasa, qual situação que está, se vai ter licitação para outras empresas participarem e se é essa possibilidade de termos em Andradas uma estação de tratamento de esgoto. Sim, quando a gente assumiu já havia essa questão do cancelamento do contrato do município com a Copasa, né? Então, a Copasa hoje, ela está prestando serviço na condição, assim, de emergencial. Não existe um contrato. Existe esse compromisso de prestação de serviço que ela está mantendo. Nós fizemos, fizemos uma avaliação do processo que está sendo feito, né? Do edital que muito em breve será publicado. E, além... Então, a gente espera aí que, mais ou menos, janeiro, fevereiro, a gente já publique esse edital. Nós já tivemos, assim, várias empresas excelentes que estão nos procurando com o objetivo de participar dessa licitação. Essa licitação estabelecerá a questão da disponibilidade de água e da questão do saneamento da parte de esgoto, né? Então, nós teremos quem serão beneficiados. Serão o município, a área urbana, Campestrinho, Gramínia, Bairro do Olho e São José da Cachoeira. Então, a gente está, assim, bastante animada, porque esse ano de 2022 vai ser um ano, assim, a gente espera que seja até um ano atípico, de tanta coisa boa que vai acontecer. Essa questão do saneamento, a questão da licitação também que vai acontecer, para a construção do local para abrigar a corporação do Corpo de Bombeiro, a construção do PSF e ESF lá nos Gonçalves, né? Então, nós teremos a do teatro, né? A reforma do teatro. Então, vai ser um ano bastante importante isso que está para vir, né? Teremos grandes licitações. Essa do contorno, que eu falei, esse pedaço ali da Portal do Sol até o Jardim... Pela Vista. Pela Vista. Além das nossas escolas, né? Nós temos 11 escolas hoje e a gente está aí num trabalho programado de reforma de todas elas, inclusive das nossas creches. Margot, você citou a questão dessa concessão atender também os bairros. Nós já fizemos inúmeras matérias no bairro da Gramínia, no Olho, até no Campestre. Tem os moradores sofrendo mesmo com a qualidade da água. Com essa concessão, a falta de água, esses problemas seriam resolvidos? Sim, com certeza, né? Porque aí a responsabilidade é da empresa, né? Porque o que acontece também, por exemplo, Gramínia, Campestrinho, esses bairros, eles não pagam pelo benefício de receber a água, né? Então, a gente sabe a contrapartida do pagamento é sempre importante, né? E faz parte do projeto incluir esses bairros. E nesses bairros também entraria a questão do tratamento de esgoto? Sim, com certeza. Todos eles. Vai ficar muito bom. Mas você citou também... A questão da saúde pública, né? Com certeza. Se você investe em saneamento, você gera saúde. Você gera saúde, porque você diminui a incidência de procuras em PSFs, né? Aquele trabalho que a gente sempre falou da importância, que é o trabalho preventivo. É dessa forma que nós vamos melhorar a qualidade de vida. Só para você ter uma noção, esse mês de outubro nós tivemos uma procura, só no pronto atendimento, de 3 mil pessoas, fora os PSFs. Então, é muito importante que agora, o pós-pandemia, a gente possa também fazer esse trabalho de prevenção para ver se a gente consegue levar a mensagem para a população da importância que é se cuidar e ter as ações importantes em termos de prevenção. Só para completar, se não falha a minha memória, a prefeitura tem um prazo para adequar essa questão do tratamento de esgoto, não tem? Sim. E caso isso, são travadas as verbas, né? Sim, existe a lei maior, que eu não me lembro o número dela, mas é isso mesmo. É um projeto que vai definir essa questão. Esse prazo, mais ou menos, seria até quando, Margot? Eu não sei, sabe por que, o que acontece? Antigamente, o prazo era para 2010, depois passou para 2014, depois para 2021 ou 2022, né? Exatamente. E agora tem esse outro. Eu queria complementar esse assunto, Margot, a respeito dos loteamentos em Andradas. Alguns têm tratamento de esgoto. Sim. Hoje já tem isso. Tem. Isso é uma exigência da prefeitura já para loteamento? Sim, já faz parte. Inclusive, a gente até coloca aí que o nosso setor de planejamento fez um trabalho muito bacana. Nós temos hoje, tudo que você quiser fazer em termos de investimento, de construção na prefeitura, você entra no nosso site, você tem lá o checklist. O que você precisa fazer de adequação para você poder ter o aval da prefeitura, o alvará, para construção. Então, por exemplo, o São Cristóvão fez, nós já estamos recebendo o loteamento. Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho bem grande, acho que para atender, foi um grande investimento dos proprietários, né? Que vão ser beneficiados com a questão. E caberá ao município agora colocar uma pessoa para fazer a manutenção dessa rede de esgoto e também um vigia, entendeu? Então, o município aí terá que disponibilizar quatro pessoas para fiscalizar essa questão da rede, da parte de esgoto. Tendo em vista que ocorrerá essa licitação para o saneamento, isso aí passará a ser responsabilidade da empresa que vier a ganhar, né? Mas, por enquanto, é o município que é responsável hoje, na medida que ele recebe esse loteamento. Hoje, quantos pedidos tem hoje na prefeitura para a construção de novos loteamentos? Nós devemos ter aí em torno de 20. É um número significativo. O que significa, depois de montado um loteamento, né, a respeito de receita para a prefeitura, porque aí, eu acredito que aumenta também o número de imóveis para pagamento de PTU, de terrenos e imóveis. Sim, acho que o problema não é nem essa questão de recebimento, de receita, nada. Acho que o maior problema que nós temos hoje é os investidores investirem adequadamente no seu espaço. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos tendo hoje. Às vezes, as pessoas falam, mas a prefeitura demora muito para aprovar, não é? Existe uma lei, a gente quer que siga essa lei, para a gente também ficar resguardada, porque nós temos um ministério público que nos fiscaliza. E ele realmente tem atuado muito firmemente nessa questão. Então, eu acho que é essa questão, é fazer realmente o que determina a lei, que fica bom para todo mundo, para eles e para o município. Margot, nesse quesito aí, 20 loteamentos para serem aprovados. Temos loteamentos que estão começando a construir imóveis. Hoje, a maior fonte de captação de água é o Rio Jaguari. Temos aí as nascentes, que vêm da CERC, são duas. Andradas, claro, existe um estudo. Temos capacidade, tivemos um aumento, se não me falha, me lembro do ano passado, da nossa capacidade de energia elétrica. Teve um aumento de gerador, de capacidade, para Andradas poder crescer para os próximos anos. Mas hoje, temos capacidade para abastecer tudo isso com água, de energia elétrica, ou isso já tem uma previsão junto a essa concessão de investimentos maiores nesse setor? Eu acho que quando houver essa concessão, provavelmente a gente deverá ter um estudo, uma avaliação dessa parte, para a gente se programar também. Porque o volume é muito grande, pode vir aí, são quase 4 mil residências novas no município. Então, esse estudo de impacto a gente quer fazer, sim. A gente sabe que a Margot tem essa questão visionária, mas hoje você já tem um estudo de Andradas daqui a 50 anos, para direcionar ações. Olha, Andradas vai crescer para esse sentido. Andradas precisa de escola naquela região. Como que é feito isso? Na verdade, a gente pensou até elaborar o trabalho do Andradas 2050. O que seria Andradas em 2050? Mas antes de partir para esse trabalho que a gente quer futuramente começar, nós estamos, num presente momento, organizando a cidade, vendo o que precisa, o que não precisa, num momento. Refazendo algumas coisas. E o que a gente tem focado muito é na questão do desenvolvimento da cidade. Questão do desenvolvimento do turismo. Escutando, acolhendo, procurando algumas empresas que queiram se instalar aqui, para fazer a geração de emprego. Então, o nosso trabalho hoje, ele está sendo mais de presente. Mas, muito em breve, a gente espera que tenha um organista, inclusive, que a gente contratou uma empresa, a Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista, que atende o leste, atende alguns municípios do estado de São Paulo e agora de Minas, para a gente fazer esse trabalho. De suma importância. Hoje, tudo precisa de planejamento. Nós não podemos mais ter aquelas medidas de fazer aquela gestão, que você sai correndo sempre atrás de tudo para dar certo. Agora, então, nós estamos reorganizando, tendo ciência de como é que está precisando, o que não está em emergência. Mas a gente vai aqui, muito em breve, fazer esse trabalho de Andradas 2050, se Deus quiser. Você citou na primeira resposta a questão do SF, do teatro, bombeiro. Hoje, tem uma equipe do Corpo de Bombeiros que já está ficando em Andradas, eles ficam em algum horário. Eles não têm um ponto fixo ainda? Ainda não. O que está acontecendo? Eles ficam em Poços de Caldas, vêm para cá 9 horas da manhã, ficam até as 18 horas. E nós conseguimos uma concessão da Oi, daquele prédio onde era a Semig, ali na Vira Moscone, e nós já estamos fazendo a readequação necessária, para que, provisoriamente, eles fiquem ali. Então, a gente espera que até o finalzinho desse mês, eles já possam vir para cá e se instalarem lá. Até que a gente elabore, faça a licitação do prédio maior, onde poderá abrigar toda a corporação, que é ali onde era o posto fiscal, aquele lugar espaçoso. Existe a possibilidade de juntar mais serviços junto com bombeiros, como o SAMU ou outros? A ideia é que o SAMU agregue a corporação do corpo de bombeiro. Praticamente, quando vai atender uma emergência, né? Estamos conversando com a prefeita Margot Pioli, nessa semana, no programa Quero Saber. Estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta trazendo aí mais assuntos, mais perguntas de telespectadores e também mais questionamentos da equipe de jornalismo da NTV. Margot, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.